Olha esta aqui, a Petrobras está avaliando a possibilidade de desocupar prédios em Sergipe. A medida que visa reduzir custos causa reação entre os sindicalistas. Para o Sindipetro, esta medida vai provocar impactos negativos na economia. A hibernação da fábrica de fertilizantes da Petrobras em Sergipe é o começo da retirada completa da petroleira do Estado. É o que aponta o Sindipetro, alegando a necessidade de reduzir custos, a Petrobras já anunciou a desocupação de prédios. Isso que a gente chama de desmantelamento é nada mais do que mais um passo rumo à privatização, à entrega desse grande patrimônio que é a Petrobras e o petróleo do povo brasileiro. O governo desmobiliza, desmantela, fecha unidades, ou seja, é a continuidade da tentativa de entregar esse grande patrimônio que vai deixar o nosso povo sem emprego, sem desenvolvimento e sem a prestação de serviço. Entre as unidades da Petrobras que serão desocupadas está a sede administrativa da empresa. Servidores já foram transferidos para outros estados. Quase uma década a gente vem entrando com ações, ações populares, ações coletivas, visando a manutenção e evitando a venda dos ativos da Petrobras, porque a gente considera que isso não é do governo. Essas unidades da Petrobras, a Petrobras, o petróleo do povo brasileiro, é do povo e isso não pode ser vendido, isso não pode ser entregue. Segundo o Sindipetro, a saída da Petrobras de Sergipe atinge direto pouco mais de 2 mil servidores efetivos, prejudicando a cadeia econômica e produtiva do Estado. Recentemente foram descobertos poços gigantescos de petróleo e gás natural, o que segundo o sindicato não justifica a saída da estatal do Estado. Nós temos que fazer uma grande mobilização aqui, todo mundo junto, para dizer não ao governo. A Petrobras vai ficar aqui, os trabalhadores vão ficar aqui e nós vamos continuar desenvolvendo o nosso Estado. Se isso acontecer, vai ser um caos, hein? Olha, a nossa produção entrou em contato com a assessoria da estatal no Rio de Janeiro, mas até o fechamento desta edição não recebemos resposta.